Nesta manhã eu vou compartilhar com os irmãos a palavra de Deus a respeito de louvor, a importância de nós louvá-nos. Eu sei que mais que uma vez nós falamos isto na igreja e é sempre importante nós relembrarmos porque... Deixe-me mesmo dizer isto. Se há alguma arma que o diabo lança para nos desencorajar é aquela arma que retira de nós a primeira vontade de louvar para criar desencorajamento. Não é falta de fé, não é duvidar de Deus, não é duvidar de... não, não, é nós deixamos de louvar. Começamos a estar num ambiente de louvor e ficamos apáticos, ficamos pessoas que não... estamos envolvidos, sabe? Envolvidos no louvor, vemos o outro ao nosso lado a louvar e nós ficamos nem aí, sabe? Porque nós não estamos a perceber na nossa vida que o louvor garante a nossa vida, sabe? É o louvor que garante a nossa vida, porque aquilo que garante a nossa vida é a presença de Deus. E a Bíblia diz, no Salmo 22, versículo 3, que Deus está entronizado. Diga lá comigo. Entronizado. Se puderem publicar, eu agradeço. Salmo 22, verso 3. Deus está entronizado no meio do louvor do seu povo. O que é que significa a expressão entronizado? Estabelecer o seu trono. Quem é que crê aqui que Deus está no trono? Cremos nisso? Deus está no trono? Mas cremos mesmo nisso? Também quem é que crê aqui que em Cristo Jesus nós estamos assentados à destra ou à direita de Deus? Quem é que crê nisso? Ou seja, em Cristo Jesus nós estamos sentados à direita do lugar onde Deus está. Ou seja, do trono. E se o trono de Deus, ouça isso com ouvidos de ouvir, se o trono de Deus é estabelecido no meio do louvor do seu povo, então quando nós louvamos a Deus, Deus estabelece o seu trono, ouça irmão, ouça. Deus estabelece o seu trono e ao estabelecer o seu trono, Deus garante para nós o quê? As proezas, a vida, a vitória, a saúde, a plenitude. Deus garante tudo isso. Porque onde Deus está, há tudo aquilo que Deus tem. Amém. E não só tudo aquilo que Deus é. Por isso é muito importante nós percebermos que o louvor faz parte integrante da nossa vida. Eu tenho quase ousadia para dizer que crer em Deus e não louvar é como termos que comer e preferirmos passar fome. Porque se nós cremos em Deus, então há uma explosão dentro do nosso coração. Eu te louvo, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te engrandeço. Tu és fantástico. São expressões que vêm do nosso coração. E ainda vou mais longe ainda, sabe? Podemos até nem saber cantar. E não faça essa cara olhar para mim com esse carinha de dó. Porque não sou só eu que não sei cantar. Eu vi logo se iam a fazer. Coitadinho do pastor, hein? Olha, eu vou explicar-vos. Podemos nem saber cantar. Mas nós podemos louvar. Porque o louvor é uma expressão invisível da nossa gratidão a Deus e que sai aqui do nosso coração. Não é da nossa boa voz. É do nosso coração. Eu sei que mais que uma vez eu tento ensaiar alguma coisa para cantar. Mas Deus colocou ao meu lado uma mulher que às vezes é assim, estilo alfinete. E quando eu estou lá no meu gabinete, sozinho, e eu estou ali a cantar, eu ponho o CD e eu começo. Eu vou cantar isto. Eu começo ali a cantar, a acompanhar o CD. Eu até às vezes acho que canto melhor que a pessoa que está no CD, mas só sou eu. Porque às vezes, sabe, ser cego não é a pessoa que não vê, é aquilo que não quero ver. E eu estou ali, tá. E ela chega e diz, não, estás a pensar cantar isso na igreja, pô, não? Com aquela cara com que ela fala, eu até minto. Não, 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 não estou. Eu estava, mas não, 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 não. Mas irmãos, sabem, eu posso não saber cantar, mas eu tenho tanto desejo de louvar, conforme está no meu coração. E há uma coisa que eu sei, quando eu louvo sozinho, ao meu lado há muita gente que se ri. Fazem troça de mim, mas pelo menos pulos a rir. Porque eles olham, gente, tão desafinado, tão desafinado, tão desafinado, que eu não sei como é que o homem tem coragem, mas eles ficam a rir. E a alegria também é um entusiasmo, também é louvor. Amém? Então, o louvor cria uma atmosfera, o louvor cria um ambiente de fé, de coragem, de ânimo. Cria um ambiente em que a fé é liberta. Sabe, há pessoas que podem estar abatidas, podem estar desanimadas, podem estar frustradas, mas se eles entram no ambiente do louvor e participam, as coisas mudam. Agora, se eles estão no ambiente do louvor e querem continuar a ser insensíveis a esse ambiente, então, as coisas não vão acontecer. Deixe-me dizer isto, Adão e Eva foram derrotados pelo diabo no paraíso, onde tudo era favorável. Jesus venceu o diabo no deserto. Depende de nós, depende da nossa atitude, depende do nosso coração, depende da nossa disponibilidade, depende das nossas decisões. Somos nós que decidimos. Nós decidimos entregar-nos à fraqueza, nós decidimos entregar-nos à insensibilidade, ou então nós decidimos, custe o que custar, eu vou oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Amém? É um sacrifício. Às vezes pode não nos apetecer, mas é um sacrifício. Seguramente os irmãos têm dias difíceis. Todos nós temos. Todos nós temos dias cinzentos. Todos nós temos dias em que não vemos o sol. Todos nós temos dias nublados, nas circunstâncias, nas adversidades. Ouça bem, todos nós, dias de frustração, dias de desânimo, dias em que o desânimo é causado por nós e pelos nossos sentimentos, dias em que o desânimo é causado pelos outros. Todos nós temos disso. E eu posso dizer-vos que nos dias de desânimo louvar é complicado. Ah, hoje acordei, hoje nem sei o que é que se passa comigo. Às vezes eu digo para a minha mulher, estou a revelar alguns segredos de mim. Não sei o que é que se passa, mas estou assim. Não há motivo sequer aparente, mas estou assim. Mas sabe uma coisa? O dia começa assim, mas não termina assim. Porque eu ponho lá os CDs, eu ponho-me a cantar sozinho. Falo em língua sozinho. E eu vou dizer, irmão, que não é nada fácil me ter a primeira nesses dias. Oh, Senhor, tu és a minha força e a minha alegria. Mas a nossa continuidade vai trazer o quê? A alegria de Deus. Na presença do Senhor, diga comigo, na presença do Senhor. A alegria. Há gozo. Há vitória. Não há fraqueza. Não há derrota. Não há desânimo. Adeus! 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 E quando nós estamos determinados, pode começar assim, estilo a carvão. Mas logo mais é um foguetão. Até rima. Nós começamos, mas depois o gozo vem. Porque a presença de Deus garante a nossa alegria. Amém? O louvor é de facto de suma importância na nossa vida. A Bíblia diz no Salmo 16, Tu me farás ver a vereda da vida. Diga lá, Tu me farás ver a vereda da vida. Irmão, sabe porque é que o mundo dos nossos dias vive em confusão? Porque eles não conseguem ver a vereda da vida. E há muito cristão que está tão absorvido pelas coisas do mundo, que também não consegue ver a vereda da vida. Mas na presença de Deus diz que Ele nos faz fazer o quê? Ver a vereda da vida. Os caminhos da vida. Ouça, não é os caminhos da derrota, não é os caminhos do fracasso, não é os caminhos da dificuldade. É vereda da vida. Na presença de Deus, nós trilhamos um caminho, onde Ele coloca as barreiras e nós podemos ver vida. Ouviu bem? Vida. Não é qualquer vereda. Diz que Tu me farás ver as veredas da vida. Quando estamos na Sua presença, qualquer outra vereda desaparece. A do fracasso, a da doença, a da insignificância, a da pequenez, a da incapacidade. E todos nós, por vezes, sentimos-nos insignificantes, sentimos-nos pequenos, sentimos-nos incapazes. Às vezes até sentimos que Deus não nos ama. Mas quando nós estamos na Sua presença, há uma vereda da vida. Deus vive e eu vivo nela. Deus é amor e eu amo nela. Deus é paz e eu tenho a paz nela. Nós vemos a vereda da vida. Porque nós estamos na Sua presença. Ainda diz mais. Na Tua presença, me enches de alegria. Quando estamos na presença de Deus, a alegria vem. A alegria dá lugar à tristeza. Ou melhor, a tristeza dá lugar à alegria. O abatimento dá lugar à exaltação. A pequenez dá lugar à grandeza. A insuficiência dá lugar à abundância. Porque nós estamos na presença de Deus. Na Tua presença, Tu me enches de alegria. Por vezes, nós temos situações no nosso dia a dia, em que nós nos sentimos tristes. Em que nós nos sentimos incompreendidos. Em que os nossos esforços não alcançam nada. Eu já ouviu os irmãos dizerem, provavelmente eu já disse também, Eu esforço-me, eu luto, eu batalho, eu trabalho e não alcanço nada. Isso cria frustração. Mas na presença de Deus, a Sua alegria, ouça bem, a Sua alegria, tira a frustração. E nós começamos a perceber conforme Deus percebe. Que às vezes nós passamos na vida por situações, mas essas situações levam-nos ao palácio. Ao lugar onde nós reinamos. Ouça bem, ao lugar onde nós reinamos. Por vezes nós não percebemos isso. Eu posso dizer aos irmãos que José não percebeu seguramente o historial da sua vida. O historial da vida de José, nós podemos falar aqui em 10 minutos. Mas foi mais de 30 anos. Já imaginou 30 anos? Uma criança tem um sonho de reinar, tem um sonho de dominar, tem um sonho de Deus. E durante a sua vida, uma parte dela, nada daquele sonho se estava a concretizar. Aparentemente. É traído pelos irmãos. É colocado no poço. É vendido como um servo. Vai para o Egito. No Egito é vendido como um escravo. Vai para a casa de um senhor, onde é tratado como um escravo. Depois o senhor vê as capacidades na vida dele. E dá-lhe capacidade de governar a sua casa. Mas depois, por causa de uma mentira e de traição da esposa, ele vai para a prisão. Imaginem o historial. Às vezes na nossa vida, quando passamos dias difíceis. E nós começamos a alcançar uma vida. E dizemos, uau, uau, isto já mudaria. Logo a seguir vai abaixo outra vez. Sentimos-nos frustrados. Mas quando há louvor no nosso coração, na presença do senhor, nós temos a garantia de que o senhor é conosco. Na tua presença, tu me enches de alegria. E veja bem. Salmo 16, versículo 11. Com delícias perpétuas à tua direita. É interessante. Quem é que está na mão direita de Deus? E a Bíblia também diz que na mão direita de Deus há a lonjura de dias. Há abundância de dias. Amém? Diga lá comigo, há abundância de dias. É um caminho de delícias. É um caminho de paz. É um caminho de segurança. É um caminho de abundância de dias. Ouça bem, abundância de dias. E os dias que o senhor fez para nós são dias de glória. Então passamos por um período de tempo em que parece que tudo é bronze, em que parece que tudo é escuro. Mas porque nós aprendemos a louvar a Deus, mesmo nesses dias, temos a promessa de muitos dias à face da terra. Diga lá comigo, Deus multiplica. Os meus dias à face da terra, com bênção. Diga com convicção, com bênção, com alegria, com entusiasmo, com fôlego, com louvores. Amém? A Bíblia diz, quem te louvará na sepultura? O que é que isso significa? Quem é que pode louvar a Deus estando morto? O nosso louvor revela o estado em que nós estamos. Nós podemos estar num ambiente de louvor e tudo passa à nossa volta e nós não estamos nem aí. Porque estamos mortos. Em vez de se entregar à morte, entregue-se à ressurreição. Eu volto a repetir. Em vez de se entregar à morte, entregue-se à ressurreição. Ah, não me apetece. Faça aquilo que não lhe apetece. Há dias que não nos apetece comer e nós comemos porque sabemos que a necessitamos. Há dias em que a comida não tem sabor nenhum e nós comemos porque nós sabemos que a precisamos comer. Até vou dizer, às vezes nós comemos e depois esquecemos aquilo que comemos. Eu não me lembro daquilo que comi a semana passada, mas aquilo que eu comi a semana passada foi bom para mim, para estar aqui hoje. E por vezes na nossa vida nós esquecemos, vida espiritual, até esquecemos aquilo que comemos, mas isso garante a nossa vitalidade. A importância de nós estarmos na presença de Deus e não nos entregarmos aos nossos sentimentos, mas envolvermos-nos naquilo que Deus diz. A Bíblia diz, no Salmo 100, eu vou pedir aos irmãos para abrir aí no Salmo 100, não vamos ler, mas eu vou citar. Para nós entrarmos pelas portas dEle com louvor, com ação de graças. Entrai em seus atos com louvor, louvai o seu nome, engrandecei o seu nome, servia ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, celebrai, diga comigo, celebrai com júbilo ao Senhor. Uau! Alegria do Senhor, a nossa força. Alegria do Senhor. Alguém pode trazer uma cadeira, por favor? A alegria do Senhor, a nossa força. Ai, obrigado, Senhor. Estava mesmo a precisar disto. É bom estar em tua presença. Só faltam os óculos escuros. Há pessoas que vêm à igreja e no tempo do louvor e da adoração têm este tipo de comportamento. Só lhes faltam os óculos escuros porque eles pensam que foram para a praia. E não diga que o pastor está a dar charutadas. O pastor está a orientar-vos, a ajudar-vos, porque eu sei que esta atitude causa morte. Ai, hoje não me apetece nada. Ai, só Deus sabe o que é que me apetece hoje. Ele sabe. E porque Ele sabe que não lhe apetece nada, Ele vai valorizar o seu esforço. Por isso é que Ele diz, entra na minha presença com júbilo. Então, irmão, como é que vai a vida? Ah, o Senhor sabe. Alguns, não é? Alguns dizem assim. Ele já não sabe nada, só o Senhor é que sabe. O Senhor sabe. Quando alguém diz isso, está a querer dizer que a vida está um trambolhão. É ou não é? E nem sequer quer estar a contar isso. O Senhor sabe. Então, porque o Senhor sabe, o Senhor o desafia. Entra na minha presença com júbilo. Entra na minha presença com ânimo. Irmãos, nesta manhã é tão bom nós estarmos aqui. Às vezes quase que é preciso um saca-rolho. Para que alguém diga amém. Vamos louvar o Senhor. Eu vou-vos dizer, isto revela o estado espiritual em que a pessoa está. Então, nós precisamos encorajar-nos uns aos outros. E eu vou dizer aos irmãos que encorajar-nos uns aos outros é muito mais darmos uma palmadinha nas costas. Porque às vezes nós não queremos só palmadinha. Nós queremos um palmadão. Oh! E o palmadão vem de Deus. Nenhum de nós é chamado para dar palmadões a ninguém. O palmadão vem de Deus. Nenhum de nós condena ninguém. Nem Deus nos condena, irmãos. Mas Deus quer levantar a nossa vida. Entra em meus atos com louvor. Serve-me com alegria. Ai, não me apetece nada hoje. Isso é um esforço. Mas eu vou fazer um esforço. Oh! Quão grande é o teu nome, Senhor? Quão grande é o teu nome, Senhor? Oh, Senhor, mas eu estou tão em baixo, estou tão em baixo de forma. Mas quão grande és tu, Senhor? Quão grande és tu? Passado um bocadinho, é preciso quase tomar um calmante. Por quê? Porque começa a haver uma explosão de louvor. Deus toma conta do nosso sacrifício. Ouça com ouvidos de ouvir. Deus toma conta do nosso sacrifício. Louvar a Deus é um sacrifício. Louvai com sacrifícios. Oferecei sacrifícios de louvor. Há momentos da nossa vida que é mesmo um sacrifício. E sabe? Deus não se agrada de sacrifícios. Deus agrada-se da obediência. Então, se nós estamos a oferecer um sacrifício de louvor, Deus vai retirar o sacrifício e vai colocar o gozo. Vai colocar a vitória. Vai colocar o ânimo. Vai colocar o júbilo. E aquilo que é sacrifício desaparece pela nossa obediência e a sua glória. Toma conta da nossa vida. O louvor e a exaltação, escute isto com ouvidos de ouvir, meus irmãos. O louvor e a exaltação a Deus não são para o nosso próprio prazer. São para o prazer de Deus. Eu vou repetir. São para o prazer de Deus. E aquilo que dá prazer ao Senhor, que é qual é a resposta, Deus vai dar prazer. Os que me honram, eu os honrarei. Os que me honram, eu os honrarei. E quando nós honramos com sacrifício e louvor, Ele vai honrar a nossa vida com tudo aquilo que Ele tem. Amém. 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 O nosso louvor põe o inferno em rebuliço. Põe o diabo a tremer. Ouça isto com ouvidos de ouvir. O nosso louvor põe o diabo a tremer. Há coisas, há circunstâncias, há dificuldades, há enfermidades que são lançadas na nossa vida pelo diabo. Outras não. Outras são resultado das nossas escolhas e o diabo não tem nada a ver com isso. Mas a grande maioria das dificuldades que nós passamos na vida são obstáculos que o diabo levanta. E o diabo fica furibundo. Quando em vez de nós falarmos desses obstáculos, nós entramos na presença de Deus e louvamos o Seu nome. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Nós nem sequer falamos das dificuldades. Glória ao Teu nome. Esse Deus grande, Deus supremo, Deus capaz, Deus que abençoa, Deus que cura, Deus que derruba muralhas, Deus que dá vitória, Deus que nos dá terra, Deus que nos faz reinar. Oh, glória ao Teu nome. Oh, o diabo fica tão furibundo que ao vermos louvar a Deus, ele retira aquilo para nós nos calarmos. Porque ele não suporta que nós louvemos a Deus. Por isso é que ele caiu do céu. Deus deu-lhe um chuto. Porque o diabo cria o louvor que é dirigido a Deus, o diabo cria para ele. Ele fica a odiar-nos mais ainda. Quando ele coloca as circunstâncias e nós louvamos a Deus, afinal, ele nem fala daquilo que eu coloquei. Não, não falamos nem queremos falar. Porque o diabo está mesmo, mesmo, mesmo debaixo dos nossos pés. Nós cantamos nesta manhã que o inimigo está debaixo dos pés do Senhor. E nós somos os pés do Senhor. Ouça bem. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. O pé está no corpo. O diabo está debaixo dos nossos pés. Igreja, 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 família, Deus é o cabeça. O diabo está debaixo dos nossos pés. Porque nós louvamos, nós exaltamos, nós, nós, à medida que nós louvamos a Deus, nós criamos uma reação de prazer. Uma reação de gozo. Ouça, é uma reação em Deus que ele vem para se mover no nosso meio. Porque ele estabelece o seu trono no meio do louvor do seu povo. Quando nós o louvamos, Deus começa a mover-se. E quando Deus se move, uau, o livramento chega. Quando Deus se move, a glória baixa. Obrigado por esses amantes. Vocês até pensam que nem gritem tão alto que isso faz mal. Quando Deus se está movendo, meus irmãos, o livramento. A terra estremece. Ouça bem, a terra estremece. Com a presença de Deus. Nosso foco, meus irmãos, determina a nossa alegria. É o nosso foco. Se nós nos focamos no problema e só falamos do problema, o problema vai alcançar-nos e vai tomar conta de nós. Mas se nós, não estou a dizer que ignoramos o problema, porque se o problema existe, não é para ser ignorado, é para ser enfrentado. Os muros de Jericó não foram ignorados. Foram enfrentados. Mas foram enfrentados segundo a direção de Deus. E é interessante. Para que houvesse um explosivo louvor naquele tempo, Deus deu uma instrução clara. Sete dias de boca fechada. Sete dias de boca fechada. Eu posso imaginar, os homens, até pensavam, graças a Deus não vou ter que ouvir a mulher durante sete dias. Obrigado, Senhor. És meu amigo para sempre. Mas, irmãos, já imaginaram? Sete dias a rodear a cidade. Caladinhos. Caladinhos. Quando Deus deu a oportunidade de gritar, já imaginou o grito ao fim de sete dias calado? Que grande livramento. Hoje eu te aleluia. Porque hoje eu posso falar. Já imaginaram? A Bíblia não diz que eles disseram uma palavra. A Bíblia não diz que foi aleluia. A Bíblia não diz que foi glória a Deus. A Bíblia não diz que foi o Senhor Deus dos exércitos. A Bíblia só diz que eles gritaram. E quando nós gritamos, nós também celebramos. Há pessoas que gritam de dor. Há pessoas que gritam pela morte. Também há pessoas que gritam pelo entusiasmo. Mas quando nós gritamos porque alcançamos a vitória. Opa! Imagina. Aqueles muros ficaram reduzidos a nada. Aquele povo que cria na sua proteção ficou completamente desprotegido. Porque um povo soube gritar diante de Deus no tempo certo. Nesta manhã, foque-se naquilo que Deus diz. Não se foque nas dificuldades. Não se foque nas lutas. Enquanto as dificuldades estão a emergir. Porque elas sucedem na vida de cada um de nós. Quando elas se levantam diante de nós. Foque-se em Deus. Tu estás comigo na tempestade. Por isso eu te louvo. Tu estás comigo. Diga comigo. No dia mau. Diga mais uma vez. No dia mau. Os irmãos sabem. A Bíblia diz. O dia mau chega a todos nós. Mas se é o. Está a falar do singular. Alô? Mas o que está diante de nós são os dias bons. Muitas vezes os cristãos fazem. Os dias maus. E o dia bom. Hoje foi extraordinário. Hoje foi um dia fantástico. Obrigado, Senhor. Hoje estou muito animado. Mas depois andam os dias maus. Vamos reverter isso. O dia mau chega a todos nós. Mas o plano de Deus é que nós vivamos os dias bons. Onde nós estamos fartos. Isso bem. Fartos. Ou seja. É uma fartura. Não é estar fartos de cansado. É uma fartura de bons dias. Que Ele preparou para nós. Por isso é que Ele diz que na sua mão direita há aumento de dias. Aumento de dias. Diga lá comigo. Aumento de dias. Mais uma vez. Aumento de dias. De dias bons. De dias da sua glória. Dias da sua manifestação. Dias do seu poder. Dias da sua unção. Dias de intimidade com Ele. Dias em que nós estamos com Ele. E nós não andamos por sentimentos. Mas também é tão bom sentirmos Deus na nossa vida. E há dias ainda que nós não o sintamos. Sabemos que Ele está conosco. Mas Ele nos dá dias em que nós o sentimos. Andamos e sentimos de uva. Opa. É o seu gozo. É o seu alegria. É o seu entusiasmo. É a sua vitória. Isso vem porque nós o louvamos. Deus também age nos nossos sentimentos. E quão bom é nós também sentirmos a sua presença. Nesses dias choramos. Nesse dia cantamos. Nesse dia rimos. Nesse dia estamos nas nuvens. Nesses dias nós sentimos a sua presença. Bom sentir a presença de Deus. Amém. É, talvez. O louvor é um ato voluntário. Eu vou concluir rapidamente. O louvor é um ato voluntário. Somos nós que determinamos. Ninguém nos pode obrigar a louvar. Somos nós que determinamos. Eu vou dizer sentindo ou não sentindo. Nós determinamos louvar a Deus. E porque nós determinamos louvar a Deus então. A aula de extraordinária acontece. O livramento vem. A glória vem. O poder se apodera de nós e das circunstâncias. Já ouvimos falar disto milhares de vezes com certeza. Paulo e Silas na prisão. No meio daquela situação complicada. Eu posso vos dizer, mas seguramente a última coisa que lhes apetecia era louvar. Açoitados. Açoitados inconvenientemente. Maltratados por fazerem a vontade de Deus. Presos. Lá no canto mais porco de prisão. Amarrados inconvenientemente àquele tronco. Os irmãos sabem que quando se prende alguém põe as algemas assim, não é? Sabe por quê? Porque isso não dá muita capacidade para correr. Nem para saltar. Certo? Se o louvor é a expressão de exaltação, de glória e de majestade, aquela posição não era ideal. Mas eles estavam livres no seu coração. Presos no seu corpo. Amarrados, acorrentados no seu corpo. Mas o seu Espírito louvava. Uau, o nosso foco não está nisto. O nosso foco não está no queixume. O nosso foco não está aqui a dizer que nós não merecemos isto. Que nós não éramos dignos disto. O nosso foco está no Senhor Deus dos Exércitos. O Criador do céu e da terra. O libertador, o libertador hoje, o libertador. Qualquer que seja a situação na sua vida, nesta manhã, que o esteja a amarrar. Hoje é dia de livramento. Livramento, livramento. Aleluia! Nós focamos na terra que nos liberta. E eles louvaram a Deus. E as prisões caíram. O louvor liberta. Diga comigo, o louvor liberta. O louvor liberta. O louvor não depende das nossas circunstâncias. O louvor depende do nosso coração e da nossa atitude. Nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus. E as coisas miraculosas acontecem. O favor de Deus alcança a nossa vida. Ouça com ouvidos de ouvir. O favor de Deus alcança a nossa vida. E entra em ação. Quando nós louvamos a Deus. Sinto no meu coração mesmo que é muito mais do que um livramento, irmãos. É a manifestação da glória de Deus na nossa vida para vivermos na terra atraindo a sua glória. Cristo em vós. Em esperança. Mas também podemos dizer é a manifestação da glória de Deus. Da glória de Deus. Nada, 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 nada que tenha sido lançado contra nós para nos amarrar e prender pode permanecer. Ele é o Senhor que liberta. Ele liberta a sua vida. Ele liberta a paz sobre si. Ele liberta gozo. Ele liberta a vitória. Ele liberta a abundância. Ele liberta a sua glória. Casamentos transformados. Vidas transformadas. Relacionamentos restaurados. Deus é o Deus que liberta. Gideão levou uma multidão, um grande exército para combater os milianitas. E Deus disse, não, não quero nada disso. Trezentos. Trezentos. Apenas trezentos. Para que saibam. Que não foi a tua mão, mas a minha. Para que saibam. E na nossa vida, às vezes, nós temos o exército ao nosso lado e nós queremos alcançar, queremos a ajuda das pessoas ao nosso lado. E Deus disse, não, 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 não. Desta vez sou eu e tu. Eu e tu. Para que tu saibas, fui eu. Às vezes nós precisamos saber que é Deus. Alô? Às vezes nós precisamos saber que é Deus. E para que isso aconteça, quando já não temos armas, quando já não temos meios, quando já não temos recursos, ainda podemos louvar e Deus diz, ok, quebra lá esse cántaro. Quebra lá esse cántaro. Levanta a tocha. E para levantar a tocha, ela tem que estar acesa, sabe? Mas às vezes ela está meio, quando tem o cántaro, ela já só está a fumegar. E na nossa vida, às vezes, temos cántaros que estão a fumegar a tocha do Espírito. Ele não aparece, porque nós estamos tão cobertos de tocha, das amizades, dos amigos, dos recursos, dos meios humanos. Estamos tão cheios disso, que a tocha do Espírito está só a fumegar. Parta a tocha nesta manhã. Levanta a tocha. Mesmo a fumegar, levanta a tocha. Com um bocadinho de vento, ela vai começar a avivar-se. E declara. Espada do Senhor e de Gideão. Espada do Senhor e de Paulo. Espada do Senhor e de Lourdes. Espada do Senhor e de Paula. Espada do Senhor e de Cacungo. Cada um põe o seu nome e declara comigo. Espada do Senhor e do Paulo. Diga, cada um põe o seu nome. Diga lá. Espada do Senhor e do Paulo. Aleluia. E sabe o que aconteceu? O exército inimigo foi desbaratado. Nesta manhã, creia no seu coração. Declaro. Os cántares na minha vida são desfeitos. Aquilo que é humano na minha vida é desfeito. Os meus recursos são desfeitos. E eu declaro. Espada do Senhor e do Paulo. E deixe Deus. Deixe Deus. Destruir esse inimigo. E a glória. A glória. Se manifestará em si. Hoje. E para sempre. Amém. Tchau.